Prova principal de hoje aqui na Gávea, 1.200 metros. Sonoros no peso Goncinha, Along the Way, menos 2, Selavor. Itaim Bibi no peso, E.S. Rodrigues. Heróico Cruzados, menos 7, A.L. Zambaio. Esperanto mais 7, Pereda Filho. E Vale 4 volta com mais 14 quilos, Ricardo. Todos nesse próximo sexto páreo atuarão com ferraduras de... Alô, menino? Esperanto, tendo a seu lado Itaim Bibi, Along the Way. Heróico Cruzados, Sonoros, Duarte René. Along the Way coloca-se melhor, Vale 4 lá por fora. A atenção foi dada a partida para o sexto páreo clássico. Luiz Calmon vai tomando a ponta, José Calmon tomando a ponta junto a cerca. Esperanto, cabeça e pescoço de vantagem, Sonoros corre em segundo. Itaim Bibi, terceiro. Along the Way, corre em quarto. Em quinto, Heróico Cruzado, Vale 4 em sexto. Vão cruzando a seta dos 900 metros finais. Esperanto, o ponteiro tem meio, Corvo Sonoros corre em segundo. Along the Way em terceiro. Em quarto, lá por fora, corre Heróico Cruzado. Tomou a terceira colocação, Vale 4, Afanso por fora. E tenta a quarta. Itaim Bibi corre em último. Sonoros tomou a ponta, livrou um Corvo inteiro. Esperanto corre em segundo. Heróico Cruzado em terceiro. Along the Way em quarto, Vale 4 em quinto. Ao se aproximar da curva de chegada, contorna uma curva de chegada clássico. José Calmon na ponta, Sonoros pela cerca interna. Mantém dois, três Corvos. Esperanto corre em segundo. Heróico Cruzado em terceiro. Em quarto, Along the Way arrancado para fora. Cruzaram os 300 metros finais. E Goncinha vai por o violino da moda, Luiz Rigoni. Antem dois Corvos. Esperanto corre em segundo. Dois, três. Along the Way em terceiro. Sonoros viram na ponta, no violino esparado pelo Goncinha. Este não perde mais. Vai levar o José Calmon. Firme, Sonoros. Cruzam a faz de venal. Sonoros, Esperanto. Along the Way, Vale 4. Heróico Cruzado. Por último, Itaim Bibi. Resultado do sexto páreo clássico, José Calmon. Disputado na gávea, 1.200 metros. Areia pesada. Placar fixado. Vitória para Sonoros, número 1. Foi um dos destaques aqui, ontem, o Guignone. Ele, numa entrevista que ele deu aqui à televisão. Ele informou que teria que ganhar do cavalo dele. Quem quisesse ganhar o palco, teria que ganhar do cavalo dele. Está aí uma vitória do Cavalo Sonoros. Em segundo, número 5. Esperanto, dupla 15. Em terceiro, número 2. Along the Way. Quarto, meia dúzia, Vale 4. Em quinto, número 4. Heróico Cruzado. 1.5 e 2. A combinação para a tria exata. O vencedor da prova, Sonoros. Direção do Gonçalino Feijó de Almeida. Ele é um dois anos masculino, alazão do Rio Grande do Sul. Clarkson e Iláia. Criação do Aras Nacional. Proprietário Aras René. Treinamento para Dulcídio e Guignone. Como ganha Gadir e Clarkson os clássicos aqui. Impressionante, né? Eu vou aos eventuais e depois passar a você. O número 1. O vencedor 3,50. O número 2. Foi o favorito. O Alan the Way. 1,40. O número 3, 23,40. O número 4, 6,40. O número 5, 13,50. Minha dúzia é 3,30. Mas, né, Sérgio? Gadir e Clarkson estão dominando os clássicos aqui, né? É. Inclusive, ponta e dupla. Hoje, já que o Esperanto é Clarkson também. E ontem...